Música 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 É tudo mais fonjo É tudo mais, é tudo mais, é tudo mais fone É tudo mais fone É tudo mais fone Não deixe-me subir Ou não deixe de água! Não deixe ir embora Não deixe ir embora É tudo mais fone É tudo mais fone No way that you love me, no way that you care for me, you protect me, you've lost me, there's so much for me, there's so much for me, I do not deserve it, I don't deserve it, there's so much for me, This is so much for me, your and your stars take me, you've lost me, there's so much for me, I don't deserve it, I do not deserve it, I do not deserve it, I do not deserve it, it's so much for me, Comandante. 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 Oh, let me fight, let me fight my way Come and sing the Lord, it's good Come and sing the Lord, it's good There is no pain than I do Come and sing the Lord, oh, come and sing the Lord Oh, come and sing the Lord Oh, come and sing the Lord Oh, let me fight, 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 let Eu vejo a mão de mim Pelo menos eu que vi, eu vejo a mão de mim Comem-me, Hejo Are you? Comem-me, Hejo Comem-me, yeah Comem-me, óbda-vora Comem-me, óbda-vora Comem-me, Hejo Comem-me, óbda-vora Fala, 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 Fala. E aí A reforça do céu, a alma é dela queimada A palavra acaba, toda a louca é só Como a irmã do louca, a alma é dela queimada A alma é dela queimada, a alma é dela queimada A alma é dela queimada, a alma é dela queimada A alma é dela queimada, a alma é dela e a alma é dela A alma é dela queimada, a alma é dela queimada A CIDADE NO BRASIL BABY BOY 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 BABY BOY